Música Bem-vindos a Psicológica TV. Este é o trailer do programa Dois Pontos. Coaching e Psicologia do Esporte são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo clínico e desportivo João Alexandre Borba. O coaching não é mágico. Ele só funciona porque o coach precisa ter responsabilidade no que ele vai fazer. É uma crença em muitas modalidades esportivas de que o técnico é alguém que precisa dar conta de tudo o que acontece. O coaching é a arte de fazer perguntas. Ultimamente ele está sendo muito procurado, porque as pessoas estão buscando muito resultados. É muito importante que seja definido essa diferença entre o que ocorre num processo de coaching e o que ocorre quando o indivíduo vem te procurar para fazer um processo psicoterapêutico. O técnico pode perguntar, mas o que você fez com ele? O que estava acontecendo? Eu não posso dizer não, porque ele estava tentando se matar há poucos meses. O coaching costuma dar muito certo e funcionar muito bem, principalmente com pessoas que têm um grau de reflexão alto. Como pegar essa habilidade que ele usava dentro da quadra, dentro do seu esporte específico, para a sua vida? Toda vez que você está se aproximando de uma meta, você muitas vezes está abandonando partes suas. Existe algum tipo de pessoa que não se adeque ao processo de coaching? Como saber essa é a meta do coaching e real ou possível? Como questões pessoais interferem no rendimento do atleta? João Alexandre Borba é graduado em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá, instrutor na Academia Brasileira de Coaching e atua como psicólogo clínico e desportivo. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Todo indivíduo tem uma tendência a ir na direção do sucesso, mas muitas vezes o caminho, a vida ou a criação vão travando isso. Obrigado. 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 Obrigado.